Água morna com limão faz mal? Faz bem? É a melhor bebida pra você começar o dia? Tem muitas pessoas que se confundem muito com esse assunto, o negócio da água morna com limão, ou da água com limão, ou pra que serve o limão. Nesse vídeo de hoje eu vou te trazer as referências clássicas do Ayurveda pra gente poder desmistificar isso de uma vez por todas. Vamos que vamos! Então pra gente entrar nesse mundo de complexidade que é o limão, você não tava esperando por essa, né? Você não esperava que o limão ia ser um mundo de complexidade. A gente tem que primeiro entender que limão não é uma coisa só, né? Então dependendo do país a gente usa o nome limão, lime, lemon, pra coisas totalmente diferentes. Eles são todos da família citrus e tem muitas plantinhas e muitas frutinhas dessa família que a gente usa no Ayurveda de formas medicinais. Então já que aqui no Vida Veda a gente sempre faz Ayurveda de acordo com os Samhitas e Nigantus, que são os textos clássicos do Ayurveda, hoje esse vídeo vai ser todo baseado aqui no Baupra Kashniganto, que é esse cara aqui, tá? Eu podia ter posto ele aqui do lado pra você, mas ele tá na minha mão, né? Então já vou direto. Vou botar o nome dele aqui embaixo pra você entender. Ele chama Baupra Kashniganto. Ele é um Niganto. Niganto são os nossos textos clássicos que falam das plantas, né? Basicamente. São os livros de matéria médica, né? As plantas que a gente usa pra fazer as formulações que a gente usa no Ayurveda. Então a gente tem Samhitas, que são os livros principais que também falam das substâncias que a gente usa como remédio, mas que também dão uma base de anatomia, fisiologia, tratamento de doenças, diagnóstico bastante profunda. E a gente tem os Nigantus, que são livros que falam um pouquinho sobre fisiologia e anatomia, mas eles se debruçam muito mais, se aprofundam muito mais efetivamente nas plantas, nos minerais, nos animais e nos produtos que a gente pode usar de maneira medicinal. E aí o Baupra Kashniganto, ele faz parte do Lagu Trai, que é a trindade menor, digamos assim, dos livros do Ayurveda. No Ayurveda a gente tem seis livros principais. Tem uma centena de livros, mas tem seis principais. A gente chama de Bruhat Trai os três principais, que são o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Rdayam. Tem uma discussão aí se deveria ser o Ashtanga Rdayam ou o Ashtanga Sangraha, que são dois livros diferentes. Esses livros são todos escritos em sânscrito, que é uma língua super antiga lá da Índia. E tem o Lagu Trai. Lagu significa pequeno, então é a trindade menor, digamos assim. E na trindade menor a gente tem o Baupra Kashniganto, que é o que eu estou usando agora, o Madhava Nidana, que é um livro de diagnóstico, e o Charaka Dara Samhita, que é um livro de preparação de medicamentos. Então, esses são livros acessórios, e hoje eu estou baseando aqui todo o ensinamento desse vídeo no Baupra Kashniganto, especificamente o Amradi Pala Varga, que é o grupo de Pala, das frutas, Pala significa fruta, Amradi, da manga e etc. Então eles colocam os limões, todos os grupos de cítulos, dentro da família das frutas que são parecidas com a manga. E isso aí já deixa para você uma dica das propriedades do limão para a sua saúde. O limão faz parte da família dos cítricos, que a gente chama de Amla Varga. Amla significa a família das frutas que têm o sabor azedo, por natureza. E aí a partir do Sloka 130, que é tipo a frase 130 desse capítulo, ele começa a falar dos tipos diferentes de limões. E aí eu trago aqui para você, então, o primeiro deles é o Bidja Pura, que a gente chama de Citrus Medica. É uma fruta bem medicinal, ela é usada, inclusive foi usada na Roma Antiga, na Europa era muito utilizada. Ela não é muito usada para a culinária, nem para fazer o chazinho com limão famoso que a gente faz. Normalmente não é com a Citrus Medica, mas em alguns lugares eles usam a Citrus Medica também. A gente tem a Citrus Decumana, a gente tem a Citrus Limon, que é a Jambira, e aí já começa uma certa discussão entre a Jambira e a Nimbuka. A gente tem duas plantas, duas frutas, né, que uma chama Jambira e a outra chama Nimbuka, e que lá na Índia, normalmente, por exemplo, eu estudei no Gujarat, que é um estado na Índia onde eu morei quase sete anos. Eles chamam o limão, que a gente conhece aqui no Brasil, que é o verdinho, né, que é o limão tai chi, é muitas vezes como Nimbu, né, e aí eles botam o nome Nimbuka para ser sinônimo desse cara. No Brasil, a gente chama de limão o verdinho, né, então a gente fica meio na dúvida, pelos textos clássicos, se o Jambira ou o Nimbuka são a Citrus Lemon e a Citrus Medica. A maioria das pessoas, quando faz água morna com limão, eles usam a Citrus Lemon, que é o limão verdinho, né, o limão tai chi. Em inglês, inclusive, eles chamam a Citrus Medica, muitas vezes, de lime, e a Citrus Lemon de lemon, né, e então tem essa coisa de lime, lima, e lemon, limão. Mas no Brasil, cada lugar chama esse negócio de um jeito, inclusive, me diz aí nos comentários como é que vocês conhecem o limão verdinho, que é pequenininho, ele tem um monte de nomes diferentes espalhados por aí, e ele é o que a maioria das pessoas usa para botar, né, na sua água com limão de manhã. Então, eu vou focar o vídeo de hoje nesse cara, mas eu vou te trazer alguns aspectos medicinais de outras dessas plantas. Aí eu vou te ensinar para que serve a água com limão, no caso, a água morna com limão, e aí no final do vídeo eu vou te explicar se ela serve para todo mundo, se todo mundo deveria beber água morna com limão de manhã. Uma coisa que eles têm em comum é que todas essas variedades de limão, acho que vale a pena a gente começar pelo que elas têm em comum, eles são quentes de potência, eles são azedos no sabor, e eles são bem intensos, né, em termos de propriedade. Enquanto eles botam na conta da Citrus Medica, por exemplo, o tratamento de vermes, né, verminoses, eles falam que ajuda quando você está com o abdômen distendido, eles falam que ajuda nas cólicas produzidas por agravamentos de vata, pita e capa, inclusive, então ele tem um efeito bem tridoxa, né, no caso das dores. Eles dizem que ele ajuda na promoção do poder digestivo, que ele aumenta a palatabilidade, então a vontade da pessoa de comer coisas, ele digere o ama e é especialmente bom para doenças de vata dosha. E o Citrus Lemon, né, o verdinho, ele carrega características muito parecidas também com essas que eu já falei, e ele ainda diz aqui que ele melhora as náuseas, dores abdominais, vômito, sede excessiva, o acúmulo de ama, né, de material mal digerido, que é igual ao outro, né, limão também, ele ajuda você a tirar o gosto ruim que está na sua boca, tudo isso aqui está escrito em sânscrito, então eu estou meio que traduzindo ao mesmo tempo para você. Isso é um bom resumo, né, esses dois limões, se você está na dúvida, ah, Matheus, qual o limão que é o que tem na minha casa? Não faz tanta diferença assim. Os dois são azedos, são quentes de potência, eles melhoram o potencial digestivo, ajudam a digerir, né, toxinas do seu corpo, aumentam a palatabilidade, são ótimos no tratamento de doenças de vata dosha, eu não sei se você sabe, né, mas o vata tem como principais sabores que participam do seu tratamento o sabor doce, o sabor azedo e o sabor salgado. Então como o limão, ele é azedo, ele acaba ajudando a pacificar o vata dosha, e como ele também é quente, ele faz isso ainda melhor. Se você pegar essas características todas e juntar com as características da água quente, você vê, né, a água quente é excelente para melhorar a digestão da maioria das pessoas. O efeito natural da água por estar quente também é apaziguar o vata dosha. E como o vata é o maior causador de doenças na visão do Ayurveda, a gente tem aqui um combo bastante interessante, acho que é por isso que ele é prescrito para tanta gente. A verdade é que no Ayurveda, se você tivesse que chutar, a maioria das pessoas está com desequilíbrio de vata, e a maioria das pessoas tem desequilíbrio de ama, como a gente chama de má digestão. E se você pegar uma substância que ela é ótima para apaziguar o vata e ótima para melhorar a digestão, é claro que você fala, todo mundo tem que tomar água morna com limão de manhã. E aí, para 90% das pessoas, de repente você vai acabar acertando. Só que isso aqui não é verdade para 100% das pessoas e não é verdade o tempo inteiro. E a grande questão aqui que eu quero trazer para você nesse vídeo é que a água morna com limão tem benefícios para a saúde? Sem dúvida nenhuma. Ela tem benefícios incríveis para a saúde. Agora, ela deveria ser prescrita para todos os seres humanos do planeta? Eu não acho. Ela deveria fazer parte de uma rotina sua, cega? Aí, com certeza, não. No Ayurveda, se você pegar, por exemplo, Ashtanga Dudaim, que é um livro nosso de uns 1500 anos atrás, é um dos caçulinhas do Ayurveda, um dos mais recentes que a gente usa, ele tem lá no capítulo 2, que é o seu capítulo de Dhinacharya, a gente chama Dhinacharya as rotinas diárias do Ayurveda. E lá nesse capítulo ele fala a primeira rotina que você deveria fazer era acordar cedo de manhã. E a segunda rotina que você deveria fazer de manhã é se observar. É observar o seu corpo. Ele fala Você deveria observar Charira. Charira é o seu corpo. Na hora que você acorda de manhã e para para observar um pouco o seu corpo, você percebe como é que está a sua digestão, como é que não está. O que você está precisando e o que você não está. E aí você ajusta o que você vai fazer pela manhã de acordo com as suas necessidades daquele dia. A Ayurveda tem muito de presença. É muito menos uma série de regras que você tem que seguir de acordo com o teste do Dosha que você fez que transforma a sua experiência toda em um dogma, percebe? E muito mais uma experiência de liberdade, uma experiência de descobrir cada vez melhor quem você é e o que você está precisando. Só que as suas demandas, elas mudam de um dia para o outro. Quando você é jovem, quando você está no meio da vida e quando você está para o final da vida, as suas demandas mudam. Se você é mulher, por exemplo, ao longo do seu ciclo menstrual, você muda. O seu corpo precisa de coisas diferentes. Mesmo como homem, eu percebo que dependendo da lua, o meu corpo se comporta de maneiras diferentes. Então eu preciso aprender a me conectar com as minhas necessidades daquele momento e respeitar o que o meu corpo precisa naquele momento. Então a pergunta que você está fazendo agora é, Matheus, então, água morna com limão todo dia de manhã? E eu diria, não. Não porque. Não porque o limão faz mal. Não é isso. O limão faz bem. A água morna com limão faz bem. Para a maioria das pessoas? Para a maioria das pessoas. Mas ela faz bem para você todo santo dia? Eu diria que não. Muito melhor do que você fazer uma água morna com limão todo dia de manhã, é você todo dia de manhã respeitar as particularidades daquele dia. Você ter 10 tipos de chás diferentes e temperos diferentes na sua cozinha, você abrir um armário que tem muitas possibilidades para você e você poder seguir os impulsos, a necessidade daquele dia. Eu recomendo muito para os meus alunos e alunas e até pacientes para eles fazerem o chá de maneira intuitiva. Eu digo assim, abre o seu armário de chás de manhã e sente o que o seu corpo está precisando. Eu sei que o nosso impulso, né, é muito racional, é pensar, eu preciso de vitaminas, não sei o quê, e esse chá faz bem para dor de cabeça e aí você vira estudante de medicina, né, todo mundo parece que esse chá faz bem para isso, esse chá faz bem para aquilo. E aí eu vou te pedir para, durante dois minutinhos, abandonar essas premissas e simplesmente ouvir o seu corpo. De repente, se você desenvolver esse aspecto da intuição, que é importante, tá, é óbvio que a racionalidade também é muito importante, mas é bom você ter esses dois lados, você ter um lado bem racional e você também desenvolver a sua intuição. Abre o seu armário de chá de manhã e sente o que eu preciso hoje. E, de repente, o seu corpo vai sentir, olha, eu preciso de um chá de hortelã com uma gotinha de limão. E aí você faz esse chá. De repente, erva doce com gengibre em pó. De repente, é hibisco. De repente, é canela com maçã. De repente, é uma possibilidade que eu nem vou saber, porque tem aí onde você mora e nem tem aqui onde eu moro. Se você enche o seu armário com chás que são comumente utilizados, você provavelmente não vai estar se pondo em risco de vida. Também não estou falando para você fazer, né, o doido e sair entrando no mato e catando qualquer erva de maneira intuitiva, não. Mas eu sei que você vai encher a sua prateleira de chás com chás que são comumente utilizados. Então, via de regra, eles devem funcionar para você. É claro que se você tem alguma questão de saúde específica, procure o aconselhamento de um bom profissional de saúde para você poder entender o que é bom ou não para você. Se você está doente, se você está grávida, se você está em uma situação específica de vida, procura de novo um bom profissional de saúde. Ele precisa ver o seu caso e ver o que é mais recomendado para você. Não adianta nem me mandar aqui nos comentários, Matheus, eu tenho 32 anos que chá que eu tomo, porque eu não vou saber, entendeu? Eu preciso passar você por uma consulta. A minha consulta demora pelo menos uma hora e meia. Eu preciso ver quem a pessoa é para tentar entender o que faz sentido para ela e o que não. Compra vários chás que são usados normalmente na sua cultura e aí enche uma prateleira com eles. E aí de manhã, escolhe de maneira intuitiva. Eu tenho certeza que se você consumir uma plantinha hoje e outra amanhã, você ainda está se beneficiando de todos esses fitonutrientes incríveis que tem aí na vastidão do universo. Em vez de estar bebendo todo santo dia a mesma coisa, por melhor que ela seja. Eu não sei o que você acha disso, então me conta nos comentários qual é o seu chá preferido para você tomar de manhã. Você tem esse hábito de tomar chá de limão ou então água morna com gengibre, shot curativo? Me manda aí. Eu sempre faço os mesmos comentários para todos esses casos. Se você está fazendo alguma coisa todo dia, eu recomendaria que você inserisse um pouco mais de variedade na sua vida. Pelo vídeo de hoje é isso. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal, aperta também o sininho para a gente sempre te notificar quando sair um vídeo novo. Eu posto vídeos novos todas terças e quintas, às seis horas da noite do horário de Brasília e é sempre um prazer e uma honra estar aqui e ver você. Eu adoro ler os comentários, eu separo um momento da minha semana só para vir comentar e curtir os comentários de vocês, então se o seu comentário for curtido, fui eu mesmo que pessoalmente fui lá dar um cliquezinho nele. É claro que você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha com a sua saúde, seja no TikTok, no Instagram, onde for, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade. e aí e aí E aí E aí E aí